O povo de Deus É por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai Acabou a escravidão, chegou o grande dia Israel levou o ouro de quem o oprimia Também sou dessa nação Eu sou filho de Abraão, da marra da escravidão É por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai Ele ouve o meu clamor e responde lá do céu Preparou-nos uma terra onde emana leite e mel Deus jurou a Abraão Nos fazer uma grande nação Da marra da escravidão É por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai Acabou a escravidão Chegou o grande dia Israel levou o ouro de quem o oprimia Também sou dessa nação Eu sou filho de Abraão, da marra da escravidão É por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai Ele ouve o meu clamor e responde lá do céu Preparou-nos uma terra onde emana leite e mel Deus jurou a Abraão Nos fazer uma grande nação Da marra da escravidão O povo de Deus não nasceu pra ser escravo E viver atormentado No chicote do diabo O povo de Deus não pode ser endividado Ter fé sem resultado Ver a terra prometida E não lutar pra conquistá-la É por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai Acabou a escravidão Chegou o grande dia Israel levou o ouro de quem o oprimia Também sou dessa nação Eu sou filho de Abraão Eu sou filho de Abraão Da marra da escravidão E é por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai Ele ouve o meu clamor e responde lá do céu Preparou-nos uma terra Aonde emana leite e mel Deus jurou a Abraão Nos fazer uma grande nação Da marra da escravidão É por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai Acabou a escravidão Chegou o grande dia Israel levou o ouro de quem o oprimia Também sou dessa nação Eu sou filho de Abraão Da marra da escravidão E é por isso que eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Vou buscar lá no Sinai a promessa do meu pai Ele ouve o meu clamor e responde lá do céu Preparou-nos uma terra Aonde emana leite e mel Deus jurou a Abraão Nos fazer uma grande nação Da marra da escravidão A qual juda a abraão